E aí, faltou só 10 fases para o Chubão de Otávio. A Ana agora tá fudida. O que é que eu não faço? Cara, velho, isso brinca com a Ana não, velho. O que é que eu acho que deu uma raiva aí, Jintinho? Ô, Jintinho. Ô, Jintinho, que é a pãe pra Ana, né? Não é, pãe da puta. Ô, Jintinho, que é a pãe pra Ana, né? Pãe. Ô, Jintinho. Pãe. Obrigado. 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 Ó mentira. Opus. Vou vir em baixo isso. Um outro aqui. Beleza? Beleza Caralho Vai vindo, filho Porra É, se meu anime passar mal Isso porque nem tá na maior dificuldade, hein, viu? Por que você não sabe jogar ainda? É igual eu com creche, velho Rapaz, eu sou o Cabo Levi, porra, que eu não sei jogar o caralho Vai vindo Vai vindo, é fácil, que não sei o que Vai vindo E nesse momento Ei, eu sou cara optiva Eu vou abrir Liberdade Bastante Seたい Viven Vim Porra, de novo, no mesmo lugar, ia pra cabar. Ué, o jogo não era fácil, não sei o quê? Não é, sim. O que que é fácil? O que que é fácil? Eu falei que você quer fácil? Tá bom que você é judeu, rapaz. Você é um judeu.